Estamos de volta, sejam muito bem-vindos a mais um Joguinho de Terror, bem curtinho aqui no canal, dessa vez Golgotha, um jogo que aparentemente se passa num metrô, não exatamente dentro do trem metrô, mas na estação do metrô Parece ser muito interessante, o jogo infelizmente não tem em português, mas como ele é bem curtinho E pelo que eu vi, como o jogo é curto, normalmente eu não vejo muito, mas o pouco que eu vi não tinha muita coisa pra ler nem pra ouvir Então acho que tá safe, não tem muito problema, não tem em português E o melhor de tudo, ele ainda por cima é grato, então quem gostar, quem se divertir, pode baixar, pode jogar Não vi se tem conquista, provavelmente é verdade, mas talvez tenha Acabei de ver, não tem conquista infelizmente, mas de qualquer maneira o jogo é grátis Então agora, sem mais alongas, vamos para Golgotha, que infelizmente já não faço a menor ideia do que significa Jogar novo jogo Esqueci de traduzir enquanto eu estava jogando, então vou tentar traduzir pra vocês agora no pós-vídeo Então sem mais alongas, vambora Em 1942, a estação de Blackwater foi tomada por uma neblina tóxica e venenosa Que matou milhares de pessoas que dormiam nos túneis e plataformas da estação pra escapar da guerra Depois desses eventos horríveis, as autoridades fecharam as portas da estação e selaram elas do público Em 2003, a estação foi oficialmente reaberta ao público Mas alguns incidentes estranhos e inexplicáveis que resultaram em mortes As autoridades decidiram fechá-la novamente pra sempre Ela ficou abandonada e intocada por mais de 20 anos Até agora Eita, eita Então, vamos apagar minha luz antes que eu esqueça Estamos na estação de metrô, aparentemente Ela ficou 20 anos sem ninguém chegar aqui Por causa de uma névoa E caralho, eu não enxergo porra nenhuma Tem que pegar isso daqui, mano? Examinar Explora a estação e encontre a saída Aperte de taba pelo inventário, aperte um break pra lanterna E ESC pra pausar Tá, calma que eu apertei errado É que... Vamos pegar, mano Peguei a lanterna Nossa, é jogo de lanterna, mano É jogo de lanterna, estilo amnizia Oh my god, dá pra sair por aqui? Achei a saída já, mano Não serve essa saída aqui? Pô, mano, o cara falou Acha a saída Eu achei Já não era pro jogo ter acabado? Em minha defesa? E como eu falei Já mais de uma vez, inclusive, eu acho É... Eu não vi muito do jogo, tá? Dá pra abrir a porta? Não sei abrir porta Então eu não sei se o jogo é de terror psicológico Se é terror de correr atrás de mim Espero muito que não seja de correr atrás de mim Porque eu tenho aflição Mas a gente torce muito Pra que não seja de nada E nem seja terror, fala a verdade De nada Tudo bom? Eu ouvi um barulho meio perigoso, mano Normalmente terra não faz barulho sozinho, eu acho A menos que seja um terremoto Dá pra correr? Dá Tem um mapa, mano Não dá pra enxergar porra nenhuma Cara, vou seguir meu caminho pra cá Dá uns bagulho ali Abri Puta que pariu, mano Eu tenho que ir pra onde? Nessa desgrama Entrada Não, eu quero a saída Dá pra sair pela entrada? Realmente não dá, mano Realmente não dá Sai fora, doido Sai fora E essa névoa que matou todo mundo aqui, mano? Essa daqui que tá nos ares? Ah, ué Saída de emergência Ué, mas tem duas entradas Dois caminhos pra eu ir, né? Aqui não abre, graças a Deus Eu não sei pra onde eu vou, mano Acho que eu vou vir pra cá primeiro Nossa, que barulho alto, mano Porque Não sei, fala a verdade Porque eu quero Aqui não abre O rádio ligou, mano Que susto da porra, velho Sai fora, porra Tá maluco, caralho Tomar fotos da estação Ai, que linda Parece a estação do Harry Potter, mano Pra se trocar ali, mano Como é que chama isso daqui? Esqueci o nome, velho Tem um elevador Mano, esse jogo tá me dando um cagaço, velho Porra O que que é isso? Segurança Ah, eu preciso de um cartão de segurança Pô, é foda, né, mano? Quem diria Que a porta de segurança É precisar de um cartão de segurança Pra não o idiota entrar lá sem querer, né? Uma coxinha Uma coxinha Uma coxinha com várias fotos Aqui, ó Examinar Olha ela limpando ali, ó Olha lá Rapaziada dormindo, ó Olha lá os caras Na guerra, olha lá Mais gente dormindo Os caras ali, ó Limpando Toma E ali, ó Gente triste Boa tarde Aqui Olha Abandonado Olha a buraqueta Cheio de gente, olha Escuridão completa Uau Uau Isso foi lindo Isso foi muito bacana Isso foi muito bacana Tá, aqui dá pra abrir? Vou torcer pra que não Não, tá Não tinha muita coisa Tinha só Descobrir que tem uma porta de segurança, né? De resto O que foi isso? O que foi isso? Claramente fez o barulho de algo Mas o que foi isso? Cara, não sei, mano É estranho A movimentação desse jogo Parece que o mouse Tem uma aceleração, tá ligado? Você não move ele Você move E assim você para Ele continua indo um pouquinho, tá ligado? É meio estranho É difícil se acostumar São poucos jogos que tem isso Mas fora isso Tá bacana, tá bacana Ali dá pra descer, mano Tá, aqui é meio que uma saída De emergência O que que é aqui, mano? Ah, não Aqui, ó Se alguma Alguma cancela tiver com problema Você pode passar por ali Se pá, né? Mas o que é pra cá? Não sei Tem um mapa Mapa do Subway Olha, e aqui compra lanche, mano Que loucura O lanche Fast Fury Mais caro do Brasil, né, velho? 50 conto 15 cm de lanche Mas tá safe Mas tá safe, Subway Nunca mais você ser patrocinado Pelo Subway, né? Um abraço, Subway Podia ser um pouco mais barato Em minha opinião, tá ligado? Vamos descer a escada Rolântio Cara, o jogo tá me dando um cagaço Que medo de dar pra trás Se tem alguma coisa, tá ligado? Cara, pelo que eu tô percebendo Esse jogo tá com cara De ser psicológico Não que vai ter alguma coisa Atrás de mim Mas eu posso estar errado Porque também tem bastante corredor, né? E que ali Todos os trens Piu e... Ué, mas eu vou ter que voltar Tudo isso depois Só pra abrir aquela sala, mano? Aquele menu Tá meio gelado, né? Cargo com segurança Não sei o que foi isso Mas eu não gostei nada Nada, nada Nada, nada, nada Nada Eu vou safe, mano Eu vou safe Ah, dá pra agachar E agachar mais ainda Olha Sai fora, porra Vai tomar no cu, caralho La cucaracha La cucaracha Cara, já peguei o cartão Ai, filha da puta Desgraçado de merda Me assustei com meu próprio passinho O que que tem aqui, velho? Apaga, apaga Tá trancado Preciso de uma chave Gente, que ruim isso aqui Isso aqui tá péssimo Esse jogo tá péssimo De bom, no caso Ele tá muito bom Por isso ele tá péssimo Caralho, cara Que tesão, mano Muita tensão No ar, né? Olha, eu não vi isso aqui Museu de Londres O jogo se passa em Londres? Acho que eu li alguma coisa Sobre isso Em algum lugar Eu acho que na Na sinopse, né? Cara, abaixar Minha lanterna Faz alguma coisa? Será, mano? Porque, tipo Na amnésia Você não pode ficar no escuro Porque senão Você fica louco, né? Aqui eu acho Que não deve ter nada Mas Se eu ver alguma coisa Claramente Irei abaixar Minha lanterna Cara, aqui tá meio safe Eu acho Lá embaixo Era tensão, mano Aqui em cima Eu me sinto seguro Deveria? Caralho, viado Eu não vou mentir pra vocês É lobo? É lobisomem? Que porra de barulho Do caralho é esse, velho? Tu tá louco, porra? Gente, eu quero ir embora Eu não gostei Desse jogo aqui, não, mano Eu não sei porque Eu tô jogando ele Nossa, isso aqui foi Muito ruim, mano Isso aqui foi péssimo Tá com o caracha Cai fora, hein? Cai fora Abra essa merda Cara, aqui é a sala de segurança A sala de segurança Ela tem que ser segura Em minha humilde opinião Achados? Avistações, mano Coisa... Ué Ai, para, 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 para Gente, fudeu... Ai Tocar de canal Sou eu? Que que é isso aqui, meu Deus Desliga Gente, isso aqui tá péssimo Mano, por que que eu decidi jogar isso aqui, velho? Que que tem aqui? Não tô enxergando nada Um telefone Que que eu ia fazer aqui, porra? Nada Dunnit Era o que era um dunnit Pô, eu tinha que ter pegado algum item, não? Uma chavinha Puxa, puxa aqui Puxa, chavinha Não tem que ter uma chavinha aqui, não? Em algum lugar? Mano, que coisa horrível Que coisa horrível isso daqui, mano Essa daqui é Tevorosa, mano Ai, mano Pelo amor de Deus Não faz um bagulho comigo Desse aqui, não, mano Esse tipo de fantasma Assim me pega forte Ih, mano Que que eu tenho que achar aqui Que eu não tô compreendendo Um lakucaracha? Vamos pular isso daqui? Eu quero levantar Se for possível Eu tenho que ver alguma coisa aqui na TV, mano? Tocar canal Cara, esse daqui era pra ser eu? Eu não entendi Meio que eu tô vendo a TV, né? Mas eu tô parado É meio que uma imagem Acho que sou eu mesmo Ali sou eu Mas ali não é eu, não Ali eu garanto pra vocês Cara, eu vim aqui Não pega nada? Eu achei que eu ia ter Que pegar algum item Falar pra vocês, mano Pô Não acredito que não vai ter Um itemzinho aqui, mano Ok, vou desligar essa merda Que eu não sou maluco E seguir meu caminho Pra onde que eu vou? Cara, só Deus sabe, né? É, mas agora Meio que tô sem rumo, né? Porque lá embaixo Eu não posso andar Abriu uma porta Que eu não deveria? Abriu uma porta Que eu não deveria Don't Não pertence aqui Você não pertence aqui Cara, falou e disse, mano Falou e disse Não dá pra fechar Nossa, que pegou Isso aqui me pegou de fortíssimo Examinar Me desculpe, Jillian Algumas pessoas me cortaram Não merecem a vida que elas têm, na verdade É isso? Cut out for the life they are given? Acho que é isso Alguma coisa assim Eu vou dar um jeito de voltar Por favor, não me odeie Eu vou dar o nosso amor a Juliette Ah, Juliette Quando eu ver ela She's Foi o Elon Musk Bob Fletcher Diary Diário do Bob Fletchers Ah, tá Dá pra ler mais fácil aqui Mas tá safe Quem que é a Juliette, mano? Eu gostei, mano Eu desculpo você sim, viu, Jillian? Ai, meu Deus do céu Eu vou me trocar? Um corpinho Um corpinho Um corpinhozinho Por que você olhou pra lá? Pega essa porra Eu encontrei uma chave de aço Tá, eu imagino que a chave de aço Vai ligar lá embaixo, né? Sai fora, mano Sai fora dessa porra Tá maluco, mano Jogo de louco Jogo de maluco No mínimo Cara, que medo, velho Catch essa porra Tá pra entrar aqui? Teve alguma coisa ali? Acho que eu tô ficando louco Eu tô vendo coisa já, mano Poxa, quer vir aqui? Tem nada Tem nada Tá safe, tá safe Também não dá pra abrir Tá, deve ser lá embaixo mesmo Poxa, mas Aquelas fotinhas na parede Tavam mostrando os corredores daqui Não tava, não? Ah, e aquela câmera Onde que tava vigiando a câmera? Lá embaixo, né? Tá apagado, mano Tava apagado assim? Que medo, cara Que medo Cara, que jogo Que jogo bom, velho Oi? Nazaré? Engurraram da escada, meu Deus Alô? Quê? Não 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 faz ocorrer de alguma coisa Por favor, por favor Não vi que tava na parede, equipe Não vi, infelizmente E não quero saber Não enxerguei Corre, pelo amor de Deus Corre, filho da puta Ué Para, 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 para Foda-se Foda-se Por favor Não Não ouça Não ouça eles Vem encontrar a gente Estamos te esperando Estamos te esperando Meu saco malhado Porra, tá maluco, caralho? Ninguém tá me... Parece que foi muito horroroso O trem passou gritando A moça atrás de mim Nem tava atrás de mim Eu acho Alô? Ah, boa, boa Melhor Mais espaço pra passar, né? Bacana, bacana Radinho Tô vendo o radinho Ah, eu vi o radinho Por favor Não vá lá pra baixo Cara, é que se um fantasma Te falar no rádio Não vá lá pra baixo Eu juro por tudo Eu não quero ir lá pra baixo Mas eu meio que tenho, né? Meio que não tem opção Viu, dona Dona Fantasma, velho? Eu não gostaria Mas eu meio que tenho Cabe, não Tá louco? Pelo amor de Deus Desce isso aí, meu filho Ai, mano Isso aqui tá muito ruim Foda-se Tô enxergando nada Pelo amor de Deus Onde é que eu cheguei aqui? Meu Deus do céu Tô na água Tô nos esgotos Nossa, eu nem chego É mosquito? Passou um O seu feat aqui Do Harry Potter, mano Cadê a senhora Norris? Pneu Nossa, aqui tá muito ruim, mano O jogo tá muito bom Para, ratinho Volta pro restaurante Remy Cara, eu sempre tenho muito medo De olhar pra trás E parar de olhar pra frente Mas é que eu Mano, eu preciso olhar pra trás Eu não gosto de nada atrás de mim Entrei no No caninho Entrei nos pipes Ai, mais um de fontinho, mano Olha lá ele Tadinho Todo mortinho Antes dele do que eu Fala a verdade Ué Mas aí tem outro, né? Nossa, brilhante esse esqueleto, né? Talvez ele tá na água Outro? Ué Aí já tô começando Fantasma curte a subiá, família Normal Nas as redondezes aqui de São Paulo Pelo metrô É completamente normal Eu tô suando Eu acabei de sentir um suar Descendo pela minha axila Bebê não curtiu Bebê não curte suar A mamãe tá chorando Nossa, era foto É o gás que matou eles, mano Olha lá Não, bebê Para de chorar, bebê Para de chorar, bebê Nossa, então Por causa da guerra Tinha um gás Que matou todo mundo É isso? Eu não tô entendendo direito, mano Mas o bebê ficou puto Tá safe, tá safe É só a luzinha daqui Dos canos Dos esgotos Rapaz, já se escondeu aqui embaixo Pra fugir da guerra, né? Apaga, apaga Apaga Vamos no escuro Caralho, viado Eu tô todo arrepiado, velho Nossa, acho que o meu ombro Meu ombro ele deu uma entortada, velho Pode ser que eu tenha deslocado Meu ombro direito Tem uma luzinha lá atrás Eu não tô gostando muito Pô, vamos sair do cano aqui, mano Não tem muito pra onde ir Se alguém correr atrás de mim, né? Na humilda Ah, mano O que vai rolar aqui, velho? Certeza que vai começar a apagar Eu vou me fuder, né? Apagou? Apagou Filho, vamos correr, filho Mentira Não, 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 não Não, 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 não Corre, filha da puta Não sei nem se eu tô jogando Mas tô correndo pra caralho Tá longe, tá safe Vamos subir, vamos subir Vamos subir Come back Ué Eles estão vivos Ela falou Volte Come back, né? Esqueci de traduzir Eles vão deixar eu ir embora? Ué Caralho Caralho Sai diretamente no jardim da Vandinha, né, mano? Que isso? Caralho O game por Craig Lawrence Caramba, mano Mano, jogo muito bom, velho Papo reto Papo reto Eu vou falar porque esse jogo é tão bom, na minha opinião, velho Caralho, me surpreendi Primeiro, curtinho Jogo bem curtinho Gosto de jogo curtinho Tá encostando o meu olho porque eu tô meio com gripe, tá? Aí o meu nariz, inclusive, tá meio vermelho porque eu tô gripado Então, peço perdão Mas eu vou falar porque o jogo é tão bom, mano Cara, esse jogo podia ser simplesmente Os caras botaram um monstro por aí Correndo atrás de você Tal qual 98% dos jogos Mas os caras não botaram isso Eles botaram barulho O que é muito mais difícil assustar, tá ligado? Muito mais difícil Então... Cara, e tava pegando, tá ligado? O Clímax, todo o level design Cara, ficou muito bom esse jogo Papo reto Muito bom Gostaria que tivesse um jogo maior agora Desse cara, pô Pô, jogo bom pra caralho Papo reto Mas enfim Gol gotcha Não sei o que é isso até agora Não entendi A história do jogo Cara, pelo que eu entendi Falou lá no começo Em 42 Os caras fugiram da guerra Foram ficar aí embaixo E aí Acho que por causa desse gás Deve ser gás de guerra também Os caras jogaram aí dentro E aí morreu todo mundo E aí é meio que os espíritos Que morreram aí Hoje em dia tem o metrô, né? E meio que eles Ficam por aí Aterrorizando as pessoas E meio que eu entrei sem querer Um horário que eu não deveria E... E aí a moça falou Volte Cara, mas eu não entendi Eu acho que se pá no rádio Aquela hora Ela não falou Não desça Ela falou desça Que é pra eu ficar aqui embaixo Eles queriam que eu ficasse aqui embaixo Porque meio que ali apareceu A família me seguindo E aí a menininha falou É... Come back Volte, né? Mas por que eles queriam que eu ficasse Só... Sei lá Não tem um motivo Só... Sei lá Fiquei meio confuso Mas eu gostei, mano Muito, 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 muito bom Como eu falei Não é um jogo que ficar botando Jump scare na sua cara toda hora Mais sustinho assim Cara, eu prefiro falar bem a verdade Só jump scare assim Eu acho meio... Meio paia Pra mim foi um terrorzinho Bem tranquilo Bem curtinho Bem gostoso E como eu falei O jogo é graça Então quem gostou Pode ir lá jogar também Apesar de você chegar até aqui do vídeo Provavelmente você não vai querer assistir de novo, né? Jogo muito bom Gostei de balde Mas agora sim A gente vai ficando por aqui Esse foi o Gol Gotcha Mas então Vou pedir pra quem gostou do vídeo Deixar aquele joinha que sempre ajuda E também se quiser continuar acompanhando Outros jogos E outras séries de terror E não de terror aqui no canal Tô trazendo muita coisa É só se inscrever Naquele botãozinho vermelho ali embaixo Que também ajuda pra caramba Mas agora sim A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou